Nos preparativos para o Enem 2024, o nosso programa vai trazer dicas para quem vai fazer o exame nos próximos dois finais de semana. 3 e 10 de novembro, no Piauí, mais de 107 mil estudantes se inscreveram para essa prova. Em nossos estúdios, estamos recebendo o professor de literatura Wellington Soares, autor do livro Redação Enem Guia Prático, que apresenta a linguagem acessível ao entendimento que vai fazer as provas. Bom dia, professor. Seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia. É um prazer participar do programa. João Magalhães e Nathanael Souza. Professor Elitor Soares, que dispensa apresentações, pelo seu histórico já, no Exame Nacional do Ensino Médio. O professor coordenou vários projetos relacionados a revisões, a preparação dos estudantes da rede pública estadual e acompanhou a evolução do Enem. O professor, desde o início, tem acompanhado. Como é que o senhor tem avaliado, então, a edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio? Inclusive, chama a atenção o alto número de inscritos aqui no Piauí. Mais de 100 mil, né? Mais de 100 mil inscritos e uma presença massiva, inclusive, dos estudantes da rede pública que vão participar do Enem no próximo domingo. De fato, o Enem tem sido mais buscado pelos estudantes piauíenses. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, como eu disse, é um prazer participar do programa. Na realidade, você tem razão. Houve um incremento no número de inscritos, tanto em nível nacional, não é? Hoje nós temos quase 5 milhões de candidatos, uma vez que o Enem é um vestibular nacional e unificado, né? E houve também um aumento aqui no nosso estado. Nós nos aproximamos de quase 120 mil inscritos. Então, isso é muito bom, porque os alunos passaram a ver quanto é importante o ensino superior, ingressar no ensino superior, não é? Houve um descrédito no governo passado, no governo federal passado, não é? Em relação ao ensino superior, de maneira que foi diminuindo, diminuindo, não é? De maneira que a gente vê, nesses dois últimos anos, tendo um incremento, não é? Mas nós já chegamos a ter mais de 9 milhões de candidatos inscritos no Enem, não é? E o governo do estado, ele tem esse projeto de inclusão universitária, que é considerado o maior projeto de inclusão universitária do país. Que é o Prenência Duque, que outrora era chamado de Cursinhos Populares. Não sei se vocês lembram disso, né? Eles faziam as nossas revisões no Verdão. Então, a partir de 2015, ele foi rebatizado com o nome de Prenência Duque. E foi uma maratona, né? Na realidade, hoje, para vocês terem uma ideia, nós vamos realizar o Corujão da Vitória, né? A nossa pretensão é atingir 7 mil alunos no Teresina Hall. Serão 10 horas de revisão, né? Nós vamos revisar todas as matérias. São 12 matérias ao todo. Vamos começar às 8 horas da noite e iremos até às 6 da manhã. Então, tá entendendo? É uma maratona porque a gente vem percorrendo o Piauí de ponta a ponta, não é? De Parnaíba a corrente, para vocês terem uma ideia. Professor, o Enem é uma prova que demanda um esforço físico e mental muito grande, né? São muitas questões. São dois dias de provas. E a gente está nessa reta final. Com toda a sua experiência que o senhor tem em acompanhar muitos alunos, nessa reta final, o que é mais indicado para o estudante? Principalmente aquele estudante que ainda não tem experiência com a prova, que está fazendo realmente pela primeira vez, ou que ainda é a segunda vez. O que o senhor sempre orienta para esse estudante nessa reta final? Eu acho que, na realidade, ele é equilibrar, não é? Tá certo? Os estudos com a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, porque há uma cobrança muito grande, né? Da escola, dos pais, da própria sociedade, né? Então, a gente tem que manter a tranquilidade e saber que todo mundo que faz isso, qualquer tipo de concurso, né? Passa por esse estresse. Então, isso daí ele já vem se preparando. E nas nossas revisões, nós fazemos questão de, além de passarmos os conteúdos, aqueles conteúdos geralmente mais cobrados em cada área, não é? É de também passarmos o quê? Mexermos com o emocional deles. Uma descontração ali, né? Uma descontração. Nós fazemos revisões lúdicas, não é? Prazerosas, nas quais eles aprendem brincando e brincam aprendendo, não é? Então, isso é muito legal. Mas que é natural. Esse estresse é natural, não é? E aí, nós recomendamos também o quê? Além disso, da calma, da tranquilidade, o sono. O sono é muito importante, não é? Que eles durmam oito horas por dia, não é? E também a questão da alimentação. Às vezes, eu vejo alunos saírem de casa, sem uma alimentação adequada. Isso é importante. Como também fazer uma caminhada. Eu acho que caminhada é muito importante, porque eu já vi casas de alunos dando cãibra em plena realização das provas. Muito tempo sentado, né? Muito tempo. Vocês terão uma ideia, o primeiro dia de prova são cinco horas e meia. Você ficar sentado esse tempo todo, não é? E o segundo dia são cinco horas. Então, dá uma caminhada de meia hora, de quarenta minutos, faz bem. Que ele pode ir ali mesmo, no quarteirão ali da sua casa, ou dentro de casa, se ele morar em casa também, dá para fazer algum tipo de exercício. Mas é importante isso daí. E como você falou, o Enem é um vestibular diferenciado. Ou seja, nós saímos, felizmente, nós saímos daquela época do vestibular da Coremba. Não sei se vocês lembram, mas... Eu preparo o PCO geral. Na UESP, nós chegamos a nos deparar com uma questão do tipo, qual era o rio que separava o Piauí do Maranhão, não é? Então, não existe mais isso daí. Ou qual é a obra que introduziu o realismo no Brasil. Então, o aluno hoje não tem mais de ficar decorando. Porque é sempre em cima de leituras, não é? Ou seja, da reflexão, do raciocínio. E ele perceber a intertextualidade, que os conhecimentos estão interligados. Eles não são estanques. De tal maneira que você pode ir lá nas questões da biologia, se deparar com o verso de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável inteiro de tua última quimera. O aluno fica assim, mas, meu Deus do céu, aqui é biologia. E esses velhos são Augusto dos Anjos? Porque está entendendo os conhecimentos. Você pega o Augusto dos Anjos, tem elementos também da química, da biologia, não é? Das ciências, não é? Professor, a matéria aqui do jornal, do Portal Dia, da repórter, inclusive, Emily Alves, ela mostra que dos 107 mil inscritos, não é nem aqui no Piauí, 26 mil são estudantes do primeiro ou do segundo ano do ensino médio, né? A galera que está fazendo ali ainda para já pegar a prática, porque não está concluindo ainda o ensino médio. Como é que o senhor analisa essa opção desses estudantes do primeiro e do segundo ano em já tentarem fazer o Enem? É uma cobrança menor, mas vale a pena adquirir essa experiência? Porque também você não tem o conhecimento, ainda não estudou o conteúdo todo da prova. Já dizia o Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Mas vale a pena e eu recomendo, não é? Porque o nome está dizendo, treneiro, não vem de treino. Então, antes da partida principal, é preciso que eles treinem. Eu não tenho dúvida que o aluno que fez como treneiro no primeiro ano e no segundo ano, ele leva vantagem sobre aquele que vai fazer pela primeira vez, no terceiro ano. Ou seja, ele passa a ter familiaridade e ele vai acompanhando até o aprendizado dele, né? De ano para ano. No primeiro ano, se ele fez, então ele pontuou, fez tantos pontos em determinadas áreas, porque são cinco áreas do conhecimento, né? A redação, a matemática, a linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. Então, ele vai observando. No primeiro ano, eu fiz isso. No segundo ano, eu já evoluí. No terceiro ano, eu vou entrar, dá certo para jogar e para arrebentar, não é? Então, eu sou favorável. Professor, falando um pouco da sua área, né? Linguagens, redação, literatura. Qual a expectativa, então, para a prova de 2024, né? Sempre na véspera da prova, a gente acompanha que os professores fazem apostas aí sobre o tema da redação, sobre os temas que vão cair na prova. No seu caso, né? Como é que o senhor tem avaliado e as expectativas, então, para essa prova de redação, Dula? Olha, eu sou daqueles que eu fujo um pouco dessa... Dessa deviação, não é? Porque o professor, ele não é um futurologo, não é? Então, é muito difícil um professor acertar o tema da redação. Ele pode acertar o eixo, porque o INEP, ele cobra eixos, né? Por exemplo, na saúde, é um eixo. A educação é um eixo, a tecnologia é um eixo, o meio ambiente. Sobre cada um desses eixos, há uma infinidade de temas que podem ser explorados, né? Então, é preciso que o aluno, ele tenha em mente, primeiro, que vai ser um tema da atualidade. Tá certo? E, geralmente, é um problema. Vai ser apresentado um problema, tá certo? Lá no qual ele vai, no final, apresentar possíveis soluções. A redação é o quê? É uma redação dissertativa-argumentativa. Ou seja, ele vai dissertar, ele vai apresentar uma tese, né? Através de quê? De argumentos. Por isso que é importante que ele tenha bagagem, que é o chamado repertório sociocultural. Então, o repertório sociocultural, você forma ao longo da vida escolar, não é assim, de repente, não é? E, além do mais, também, a prova era atrás, os textos motivadores. Às vezes, o aluno não sabe o que é aquele tema, o que é realmente aquele tema, né? Mas os textos motivadores, vamos dizer, eles auxiliam. Teve um tema, por exemplo, que era registro civil. Às vezes, o aluno, ele lê aquilo ali. Registro civil? O que é registro civil? Mas lá nos textos motivadores, aparece certidão de nascimento. Ou seja, o que ele tem que ter em mente é o seguinte. É um tema, vamos dizer, problemático, é um problema da realidade brasileira que precisa de solução. Agora, não é aquele tema tão batido, tão, vamos dizer, tão visível. São aqueles temas, vamos dizer, problemas mais, vamos dizer, nas sombras. A questão, houve um ano em que foi cobrada a questão das salas de cinema. Que você diz, mas como é que caiu essa questão? As salas de cinema, vamos dizer, é um número insuficiente. Então, é um tema que pega o aluno, assim, não é? Mas ele tem a bagagem, ele tem o texto motivador. Um dos últimos também foi a questão, tá certo, das, vamos dizer, das mulheres que se dedicam aos trabalhos de cuidar da família ou de pessoas doentes. Então, é muito importante isso daí. Então, às vezes, eu peço até aos alunos. Olha, professor não é cartomante. Vai com calma e eles ficam, tá entendendo? Insistindo isso daí. Esse é um diferencial. Vocês lembram agora que em qualquer concurso, não é? Já tem a redação. Porque além desse aspecto, que é interessante, a pessoa, ele só pode, vamos dizer, ser um servidor, entrar num curso superior, se ele for capaz de apresentar pelo menos um texto em 30 linhas, não é? Mas é também uma forma, também, de evitar as fraudes. Eu acho que vocês têm conhecimento, por isso que foi apresentada essa lei no Piauí, né? Que todo concurso tem que ter a redação, porque é difícil você, vamos dizer, fraudar uma redação. Professor, num passado mais recente, a gente teve, de certa forma, críticas, a gente pode até chamar de ataques, vamos dizer assim, a prova do Enem, não sei se o senhor concorda comigo. Qual é a importância do aluno, do estudante, entre aspas, se blindar dessas críticas à prova, entender que a prova é formada ali, é elaborada por técnicos que normalmente não têm vinculação com política, né? Não têm vinculação com o governo. Como é que o senhor analisa esse cenário das críticas que o Enem enfrentou, principalmente nos últimos anos, e a importância do aluno saber separar e acreditar que ali realmente é uma prova que foi elaborada por um perfil técnico de servidores da área técnica, que normalmente não são vinculados a nenhum tipo de governo. Pelo contrário, são profissionais ali de Estado, né? Que têm aquela missão e normalmente abraçam essa missão de promover a educação e elaborar uma prova com base, obviamente, nas demandas da sociedade. Eu concordo plenamente com você, né? Tem que separar isso daí, não é? E quando se tenta, vamos dizer, se intrometer na elaboração das questões, é um perigo. Primeiro porque corre o risco de vazarem essas questões, não é? É uma interferência indevida. É deixar o pessoal bem à vontade. E nós temos tido, você tem uma ideia, o Enem trabalha com a TRI, não é? Que é a teoria de resposta ao item, né? Eles classificam as questões em três níveis. Níveis fáceis, médias, tá certo? E difíceis, né? Então nós recomendamos, primeiro, o aluno começar pelas fáceis. Faça primeiro as fáceis. Depois faça as medianas, né? E depois é que você vai para as difíceis, né? Então é natural que o aluno, se ele seguir esse roteiro, ele se dá bem. E ele tem que observar também a questão do peso. Porque às vezes, por exemplo, a redação, ela vale mil pontos. Então todo mundo acha que quem faz mil pontos ou faz acima de noventa pontos, já é automaticamente, já está automaticamente... Com a média boa, né? ...passado, né? Já entrou na universidade. Você lembra que no último vestibular nós tivemos, em nível nacional, 60 provas, nota mil. Das 60, 25, era do Nordeste. Das 25, 6, era do Piauí. Dos seis piauíenses, somente um, tá certo, entrou. Tá certo no curso superior. Porque geralmente são alunos que querem medicina aqueles cursos mais concorridos. Porque o peso da redação é três. E ele, às vezes, ele não se dá conta disso daí. Ele tem que ver, tá certo, o edital da universidade, né? Isso muda, porque cada universidade tem autonomia para definir os seus pesos, né? Mas nas nossas universidades, tanto na estadual quanto na federal, como no Instituto Federal, é peso cinco. Então, imagina você, um aluno que ele tira 900 pontos na redação. Você multiplica por três, porque a redação pesa três. Então, dá quanto? 2.700, né? 2.700, né? Agora aí, vamos pegar que esse mesmo aluno, ele faz 900 pontos nas questões de linguagens. Então, o linguagem é peso cinco. Então, você já multiplica cinco vezes nove, já dá 4.500. Então, ele tem que observar isso daí também. Mas, olha, essas provas do Enem são provas, realmente, que exigem muito do aluno. O aluno, quando ele sai dessas provas, ele sai exausto. Não sei se vocês, que já fizeram vestibular, já passaram por isso daí, já se deram o trabalho de parar para fazer essas questões do Enem. Você diz, meu Deus do céu, é isso mesmo? Então, mudou. E o aluno que não tem o hábito da leitura, ele sente muita dificuldade. Porque quais são hoje os dois grandes problemas do alunado brasileiro? Eu estou falando do ensino médio. Matemática, que envolve o que, está certo? Os cálculos, né? As quatro operações, não é? E a leitura e interpretação de texto. Ou seja, ele lê, mas ele é incapaz de interpretar aquilo que ele acabou de ler. E, às vezes, os textos são longos. E vocês sabem também que eles exploram o quê? É um vestibular tão diferenciado que, além dos textos poéticos, o Enem explora também grafite. Está certo? Tem tirinha. Não é? Então, tem coisas que os vestibulares tradicionais não exploravam. Então, ele tem que estar aberto a ler e interpretar tudo que cair diante dos seus olhos. Esse é o grande segredo. Professor, vamos voltar a falar agora do Corujão da Vitória, que acontece hoje. É um evento aberto ao público. Como as pessoas podem ter acesso? Os estudantes interessados podem ter acesso hoje lá do Interesse. E o que é que precisa levar? O estudante interessado precisa levar alguma coisa? Só boa vontade. E disposição para aguentar 10 horas de revisão, de encarar com o verdadeiro torpedo, não é? Mas como nós fazemos de forma lúdica, com brincadeiras entre uma aula e outra... Música também, né? É, música também. Eles dançam, eles brincam, não é? Tem lanche para eles. Eles recebem um caderno com as questões que vão ser trabalhadas ali na hora, não é? Então, é uma revisão aberta, não é? É claro que, vamos dizer, isso envolve tanto os alunos da rede pública, quanto da rede particular. E os egressos também, porque às vezes o aluno, ele concluiu o ensino médio, mas ele quer retomar os estudos. Como é que eu faço para participar de uma revisão? Então, é só chegar hoje mais cedo, né? As nossas aulas começaram a partir das 8 horas. O ideal é que ele chegue uma hora antes, porque é muita gente. Para vocês terem uma ideia, é uma logística enorme. Nós já temos as nossas GRÉs, não é? Aqui, só aqui no, vamos dizer, em Teresina, são 5 GRÉs, não é? A GRÉ é a gerência regional de educação. Mas vem as GRÉs também do interior, trazendo as suas delegações. E é um evento memorável, não é? É um evento memorável e a gente brinca muito com ele. Bora aí aprender a marchinha do pinduca. Vocês são da época ainda do pinduca, né? Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola para tocar, pode tocar, pode soltar foguete que eu passei no vestibular. Essa meninada eu não conheço mais essa marchinha do pinduca, não. Assim como também não ouve mais nome na rádio, né? Desaprovado. Nem vê num jornal impresso o nome ali do vestibular geral. Não tem mais aquela emoção de outrora, né? Então, só para variar, essa é a marchinha do pinduca, para quem não lembra. Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola para tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, alô, papai. Logística, né? Para aquele dia da prova. Com a sua experiência, o que é que o senhor sempre orienta? Porque aí você tem que levar a documentação, tem que ter cuidado para ver se realmente o local de prova é aquele, enfim. E a gente sabe que o estudante, principalmente nessa fase, né, como o professor até já explicou aqui, o professor Ayrton Soares, é uma fase que para o adolescente, para o jovem, ele tem ali muitas dúvidas ainda. É um momento em que a família cobra muito, é um momento em que ele está decidindo qual caminho o profissional deve seguir. Enfim, para o dia da prova, né? Em relação a essa logística, como é que a pessoa deve se planejar? E aí você já deu todas as dicas, né? Realmente é um aluno receber o cartão, né, de inscrição, ver o local da série da aplicação de provas. Se não conhecer o local, o ideal é que ele vá antes, né? Faça esse percurso, se o transporte dele é uma bicicleta, ele vai de bicicleta, se é moto, ele vai de moto, se é de carro, ele vai de carro, se é de ônibus, ele vai de ônibus, não é? Que é para ele ver o tempo, não é? E o ideal é que ele chegue com antecedência. Quer dizer, isso parte o nosso coração. Todo ano, praticamente, eu vejo essa cena. Ou seja, o aluno que dormiu um pouquinho mais, não é? Chega atrasado e, vamos dizer, concurso, vocês sabem que ele tem que ser rigoroso. É verdade. Não dá para abrir exceção. Você fica assim porque a pessoa, na hora, ela se desespera. Ela chora. Às vezes só o almoço que saiu mais tarde. É, saiu mais tarde. Então tem que ter muito cuidado com isso. Como é que você se preparou para a realização das provas e no dia você vacila? Não, chegue uma, chegue duas horas. Ela não tem problema nenhum. Está entendendo? Chega antes. Mas chegue tranquilo. Só o atropelo. Confira a documentação também exigida para você não ter esse problema, né? Para você fazer até mesmo as provas com tranquilidade. As equipes da SEDUC vão estar nos locais de prova dando aquele suporte? Isso é que é importante. Porque esse projeto do governo do estado, que tem à frente aí o nosso secretário de educação, Osto Bandeira, não é? Ele faz questão que nós estejamos em praticamente todos os locais de aplicação de prova. Tanto em Teresina quanto no interior também. Antigamente o aluno de escola pública, ele se sentia um pouco abandonado. Porque ele chegava nesses locais, só encontrava as equipes das escolas particulares. Ele não encontrava as equipes das escolas públicas. Hoje não. Os alunos percebem que tem toda uma equipe trabalhando durante o ano todo, o ensino médio, os três anos, pela aprovação deles. Esse suporte é importante para o aluno? É muito importante. Porque lá eles recebem. Tem caneta que eles recebem, tem um lanchezinho que eles recebem, tem água que eles recebem, tem aquela palavra de apoio, de incentivo. Olha que você chegar. Porque vocês sabem que é uma batalha, né? É uma batalha. Porque você tem um número muito grande de inscritos, são quase 5 milhões de inscritos, para 300 mil vagas. Não chegam a 300 mil vagas no Brasil inteiro, que eu estou falando. A gente não espera o brasileiro. É. Então, a demanda é maior do que a oferta. Então, se você chega num local desse daí, você encontra um pessoal torcendo por você, vai lá, vai dar certo, confia no teu taco, está entendendo? Aí, porém, é outra coisa, né? Outra história, né? Isso parece um jogo de futebol. Você entra no campo, está entendendo? E não vê a tua torcida? O Pearol agora, lá do Uruguai, né? É proibida a torcida do Botafogo? Eu não entendi um negócio desse, né? Eu vi que a Comebol, eles não estavam querendo, né? Fazer alguma retaliação à torcida do Botafogo. Mas aí, a Comebol disse, ou o Paraguai dá segurança para a torcida do Botafogo, ou o jogo vai ser sem torcida. E agora? Voltando atrás, nós estamos analisando. Ainda estamos analisando. Ainda estamos decidindo. Está em análise ainda. Por as questões de segurança, né? Questões de segurança. Professor, para finalizar a nossa entrevista, então, vamos aproveitar a sua experiência, e todo o seu histórico com o Enem, né? Que mensagem o senhor deixa para os estudantes piauienses que estão nos acompanhando aqui no Comando Geral, né? Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, essa reta final, quais são as últimas dicas aí, as orientações para a reta final e também para os dias de prova? Olha, na realidade, é manter a tranquilidade, a calma, né? Dormir, está sete, oito horas por dia, não é? E, no período que não está, vamos dizer, dormindo, aproveitar para revisar alguns conteúdos. Não dá para revisar alguns conteúdos, não dá para participar do Corujão da Vitória, está certo que é hoje, né? A partir das oito horas na Utreza e na Rol. Dá também para participar que nós vamos fazer um aulão de matemática e da natureza. Vai ser em Floriano, no dia sete. Para as provas do dia, está certo, dez, não é? Para o dia dez, né? Porque nesse primeiro dia, eles fazem prova de redação, de linguagem e ciências humanas. No segundo domingo, eles fazem prova de matemática e ciências da natureza, não é? Então, dá para revisar direitinho. Você pensa que não, mas durante, nesse período, nesse intervalo entre um domingo e o outro, dá para ele fazer muita coisa. Não é também achar que, não, o que eu tinha que estudar, eu já estudei, eu posso agora relaxar. De forma nenhuma. Deixa para relaxar. Não pode baixar a guarda, né? Não pode baixar a guarda, não. Deixa para relaxar depois. Depois da realização das provas, do dia dez. Mas, porque uma questão, para você ver, faz muita diferença. Então, ele tem que lutar por toda questão. O aluno, às vezes, ele pensa o seguinte, ah, eu tenho que entregar mais cedo. Você não tem que ter pressa em entregar o gabarito. Por que isso daí? São cinco horas e meia no primeiro dia, entrega lá, faltando um minuto. A pessoa, o fiscal, te tomando o gabarito e você não querendo entregar. Porque quem é aprovado não é quem entrega primeiro. É quem responde o maior número de questões. Então, não tem essa. Por que essa pressa para entregar gabarito? Vai lá para aquelas questões que você teve uma certa dúvida, confere. Entendendo? E muita atenção, por exemplo, na prova de redação, às vezes o aluno, ele faz no rascunho e ele esquece de passar para a folha oficial. Original. É aquela ali, a folha original, oficial, que vale, não é o rascunho. O nome já está dizendo rascunho, não é? E essa estratégia muda de aluno para aluno. Tem aluno que costuma fazer a redação logo no começo, deixa o rascunho ali, repousando um pouquinho e volta lá no final. E tem gente que faz as questões logo e deixa a redação para o final. Cada um tem a sua maneira de fazer a sua redação. Mas é importante que ele lute por cada questão, está certo, ali do Enem. Tem uns números interessantes aqui, Magela, o professor Wellington e o Natan, na reportagem da Emily, no portal dia.com, que 35 mil estudantes do Piauí, que estão concluindo, na verdade, o ensino médio, todos eles estão inscritos. É um dado bastante relevante, porque eu lembro, Natan, a minha realidade de ensino médio era do interior, e muitas vezes você tinha estudantes ali que estavam terminando o ensino médio e não faziam o Enem. Às vezes não tinha nem aquele conhecimento. Depois do ensino médio, o que é que eu vou fazer? Então agora realmente é uma informação que chama bastante a atenção. 100% dos estudantes de escola pública do ensino médio estão inscritos no Enem. E aí tem outros dados importantes. Dos inscritos aqui no Piauí, 71% foram isentos da taxa de inscrição. Maravilha. 29% foi que efetuaram o pagamento da taxa, normalmente estudantes oriundos da rede privada. E as mulheres são maioria entre os inscritos aqui no Piauí, 59%, ou seja, 64 mil dos 107 mil inscritos, 64 mil são mulheres, 43 mil são homens, o que resulta em 40%. E aí, professor, só para finalizar também, a gente tem comentado muito sobre esses estudantes que estão na reta final do ensino médio fazendo o Enem, mas quem já terminou o ensino médio há 5, há 10, há 15 anos, pode, sem dúvida nenhuma, voltar a se preparar para, de repente, no ano que vem, fazer o Enem. Exatamente a importância de, muitas vezes, retomar os estudos a tempo para tudo, não é, professor? A tempo para tudo. Está entendendo? Você tem uma ideia? Hoje, as nossas universidades, as melhores, inclusive, estão abrindo cursos para o pessoal da terceira idade. E isso é muito importante, porque, às vezes, principalmente, as mulheres são mais penalizadas, não é? Porque elas têm filhos, acabam deixando, adiando a conclusão do ensino superior para cuidar dos filhos, mas depois os filhos crescem, casam, está entendendo? E é hora de retomar os estudos. Eu tenho me deparado, às vezes, com filha e mãe ali, lado a lado, está certo? O filho e pai lado a lado, até mesmo nas nossas revisões, porque isso é bacana. Ou seja, nunca é tarde para você aprender, não é? E aprender faz bem, não é? Isso é muito... Porque quando você aprende, você não vai acreditar em tolices do tipo que a terra é plana, não é? Você não vai acreditar nisso. Ou acreditar que tomar vacina você vai virar jacaré, pelo amor de Deus, não é? Mas eu quero retomar um aspecto que você tocou aí, dos 100% de alunos inscritos, não é? Aí nós devemos dar também, além de todo o empenho da Seduc, não é? Teve a questão do Pé de Meia, que é um programa do governo federal, não é? Do presidente Lula, que está fazendo um efeito danado. O que é isso daí? O aluno recebe mensalmente 200 reais, tá bom? E se ele se inscreve no Enem, ele ganha 200 reais também. E se ele, quer dizer, se ele se inscreve no Enem, ele ganha 200 reais. Então, todo mundo vai querer, tá certo? Participar disso daí, para ter essa grana. Mas isso é importante, porque eu ouvi agora o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, não é? Ele dizer que esse Pé de Meia, que está dando um resultado fabuloso, são duas coisas que vão mudar a educação no país. As escolas de tempo integral, que vocês sabem que é um antigo sonho de Brizola, de Dax e Ribeiro, que nasceu lá com eles, vocês sabem disso daí, nasceu com eles lá, não é? E também o programa Pé de Meia. Isso é fantástico. Escola de tempo integrado e Pé de Meia é fantástico. E aí nós vamos ter o Pé de Meia universitário. Porque eu acho que vocês têm conhecimento que está havendo uma grande evasão também no ensino superior. Não é só no ensino médio, é no ensino superior também. Então, o governo tem que ter políticas públicas para fixar os alunos no quê? No ensino superior. Porque o aluno geralmente fica dividido. Dentro de trabalhar e o quê? E fazer o curso. Porque fazer curso, aprimorar os estudos, isso demanda tempo. Só que as necessidades, elas são imediatas. Exato. Não é? Elas são imediatas. Então, você vai esperar quatro anos, cinco anos, e às vezes você conclui e não tem um emprego garantido. Sim. Então, esse projeto também, ele fez a diferença. E não devemos esquecer o seguinte, em pouco tempo, nós colocamos, aí tendo à frente o nosso secretário, o Oslo Bandeira, o PLI como a melhor educação do ensino médio do Nordeste e a quarta do Brasil. Então, é um feito e tanto que nós não podemos esquecer. E a meta dele é que em 2026, porque em 2025 os alunos vão realizar as provas do Saeb, e em 2026 sai o resultado, a meta é que a gente chegue em primeiro lugar, a gente fique em primeiro lugar no Brasil. O que seria uma coisa maravilhosa. E em primeiro lugar no Nordeste é uma coisa fabulosa. E quarta no Brasil, imagine a primeira no Brasil. Oito horas e quinze minutos, infelizmente nosso tempo terminou. Conversamos com o Eriton Soares, professor de literatura, enfim, trazendo algumas dicas, algumas informações para você que vai fazer o ENI nos próximos finais de semana. E queremos agradecê-lo e, para finalizar, reforçar o convite para o Aulão, né, professor? É, o Corujão da Vitória hoje, a partir das oito horas da noite, lá no Teresina Hall. Entrada gratuita, franca, não é? Cheguem cedo, vocês vão receber um caderno com questões, vocês vão ter lanche também, vocês vão ter a melhor equipe de professores de Teresina do Piauí, quiçá do Brasil, né? Serão dez horas, então aproveite a tarde para vocês dormirem, serão dez horas de aula, nós vamos começar às oito e vamos até às seis da manhã. E vai ser uma coisa assim, olha, a gente fica, a gente fala da atenção dos alunos, mas nós também ficamos muito tensos, né, ansiosos, né? Porque a aprovação deles é a nossa aprovação. É verdade. É a aprovação também do nosso projeto. Eu acho que todo professor, ele, vamos dizer, torce, não é? Pelos seus alunos. Nós tivemos agora, pela primeira vez eu fui visitar Cocal dos Alves, né, o 7 Agostinho Brandão, né, que é símbolo da educação no nosso estado. E foi uma experiência gratificante. São apenas duas turmas de terceiro ano, mas alunos maravilhosos. Muito obrigado, professor Wellington, pelas informações. Sempre, seja sempre bem-vindo com as informações aqui no nosso Comando Geral.